Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos no material 4, nossa quinta aula é a continuação do assunto de múltiplos e divisores. E nesta aula, tem alguns exercícios, algumas atividades que são um pouco mais desafiadoras, então são interessantes. Essa atividade 4 aqui diz o seguinte, é como se fosse uma palavra cruzada, só que com números. Por exemplo, aqui tem as horizontais e tem as verticais. Vamos fazer as horizontais primeiro. O número, aqui é o horizontal número 1, ele é múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo, e ele é menor que 10. Uma sugestão, vocês podem pausar o vídeo e tentar fazer, pausando, tirando as dúvidas, caso não ache algum número. Bom, múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo, quando fala isso, é um vezes o outro, então aqui é 2 vezes 3, 6. Então, os múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo são múltiplos de 6, só que tem que ser menor que 10. Então, o múltiplo de 2 e 3, que é menor que 10, é o número 6. Então, aqui no número 1, vai ser o número 6. O 3, 300 mais 2. Bom, 300, né, é 3 vezes 100. Então, aqui na linha 3, né, na horizontal 3, vai ser o número 302. Múltiplo de 11 e 2, no qual o algarismo das dezenas é igual das centenas, e o primeiro algarismo é igual ao último. Este daqui, ó, vocês podem deixar para depois. O 4. Porque quando for fazer as verticais, vai ficar mais fácil achar esse 4 depois. Ou pode ir tentando também, ó. Então, múltiplo de 11 e 2 ao mesmo tempo, ele é múltiplo de 22. Porque múltiplo de 11 e 2 é 11 vezes 2, e vai dar 22, ó. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. Então, aqui nós podemos testar. Vamos testando vários números, né, vezes 22, até ver se dá. Vamos testar, vamos testar isso aqui, ó, 116. E vai nessa linha aqui, ó, ele tem 4 algarismos. Então, tem que testar números grandes. 116 vezes 22. 2 vezes 6, 12. Sobe 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 1, 2. Coloco mais aqui para separar, ou 0. 2 vezes 6, 12. Sobe 1 aqui em cima. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 1, 2. Aqui 2. 3 mais 2, 5. 2 mais 3, 5. E o 2. Vamos ver se satisfez. O que pede? Porque ele falou que o algarismo das dezenas, tem aqui o 5, é igual ao da centena. Então, o da dezena e da centena tem que ser igual. Bom, tá igual, né? 5 é igual a 5. E o primeiro algarismo é igual ao último. Deu certo, né? O primeiro algarismo é 2. Ele é igual ao último. Então, você... Ah, mas... Como que eu acertei de primeira? Claro que eu não acertei de primeira, né? Eu fiz antes aí o exercício, né? Pra ver que tinha que fazer vezes 116. Na verdade, eu fiz várias tentativas. Eu comecei pelos 70 e poucos. E logicamente, eu não fui aumentando de 1 em 1, né? Fui... Fazendo várias tentativas. Mas... Essa horizontal 4... Compensa deixar pro final. Tá? Horizontal 9. Ele é múltiplo de todos os números. Horizontal 9 é essa aqui, ó. Essa aqui é fácil. Essa aqui eu não precisava deixar pra depois. A horizontal 9, o único múltiplo de todos os números, como nós já vimos nos exercícios anteriores, é o número 0. O número 0 é múltiplo de todo mundo. Agora, vamos nas verticais. O primeiro múltiplo de 5 maior que 64. Bom, pra ser múltiplo de 5, o algarismo da unidade tem que ser 0 ou 5, certo? Basta ser 0 ou 5. Terminar em 0 ou 5. Então, o primeiro múltiplo de 5, depois do 64, é o 65. Então, aqui na vertical 1, já tem o 6, né? Que era o horizontal 1. Então, aqui é 65. Só colocar o 5 aqui. Vertical 5. A vertical 5 é esse aqui, ó. O número em que o algarismo das unidades é o dobro do algarismo das centenas. Bom, aqui nós temos o algarismo da unidade, que é o 2, e o algarismo da centena é o 3. Vou colocar aqui, fazer os riscos aqui, ó. Unidade, dezena, centena. Unidade aqui é o 2. Dezena é o 3. Eu quero saber o da centena, só falta esse aqui, né? Sem interrogação aqui. Vou ver aqui, já até esqueci o que ele falou. O algarismo da unidade é o dobro da centena. Ah, tá. Então, a centena é esse aqui, ó. O da unidade é o dobro da centena. O que é o dobro? É duas vezes o algarismo da centena. Tá? Se a unidade é o dobro da centena, então a centena é a metade da unidade, né? Qual que é a metade de 2? É 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, o algarismo da centena aqui é o número 1. Vamos completar aqui. Então, aqui, completando na vertical, é o número 132. Tá? É correspondendo a essa cruzadinha aí. 6. O primeiro múltiplo de 5 maior que 400. Então, é o 405. A vertical 6, né? Já tá o 0,5 aqui. Só falta colocar o 4. E o último, porque o 8 já tá preenchido, né? Múltiplo de 11 maior que 800 e menor que 900. Múltiplo de 11 maior que 800 e menor que 900. Ó, já tem o 2 e o 5 aqui. Então, a gente tem que testar. 11 vezes alguma coisa. Vamos testar. É, esse aqui eu já não lembro. Vamos testar 11 vezes... 75. 75. Eu acho que era isso. Que é múltiplo de 11, né? E ele tem que ser maior que 800 e menor que 900. E eu sei que ele vai terminar em 5 aqui. E vai ter 2. Então, vamos fazer aqui, ó. É, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. Aqui vai ser a mesma coisa. Né? Porque é o mesmo número. Então, aqui é 5. 7 mais 5, 12. Sobe 1. 1 mais 7, 8. Ah, é 825. Porque tem o 2 e o 5 aqui, né? Só falta preencher o... O 8. Vamos para o último. Já está completo. Mas é para não deixar passar nada. Considerando os múltiplos de 5, na ordem crescente, ele é o quinto múltiplo. Bom, na ordem crescente, é do menor para o maior. Então, vamos colocar os... O quinto... Os 5 múltiplos de 5 aqui para achar o quinto múltiplo. Então, aqui é 5 vezes 0, 0, 5, 10, 15, 20. 1, 2, 3, 4, 5. O quinto múltiplo de 5 na ordem crescente, né? Do menor para o maior é o número 20. Então, na vertical 8 está aqui o 20. Esse aqui já ajudaria a achar a horizontal 4. Já ajudaria a achar a horizontal 4, que é mais complicado. A 4 poderia deixar por último, porque fazendo todas as verticais, ficaria mais fácil encontrar. Vamos ir para mais uma atividade. Atividade 5. É fácil saber quando o ano é bissexto. O ano é bissexto, pessoal, quando o mês de fevereiro tem 29 dias. Então, os anos normais, né? Os anos comuns, convencionais, tem 365 dias. O ano bissexto tem 366. Bissexto porque ele tem 2, 6. Aqui ele está falando, ó. É só verificar se o ano é dado por um número divisível por 4. Então, para eu saber se o ano é bissexto, para o ano ser bissexto, ele tem que ser divisível por 4. Ou seja, o resto da divisão tem que ser 0. Certo? Ou no caso dos anos terminados em 0, 0, se o número é divisível por 400. Então, se o ano terminar em 0, 0, por exemplo, tem aqui no exercício, né? Para verificar se o ano 3.000 é bissexto, tem que dividir por 400. Não adianta dividir por 4. Agora, quando o ano não termina em 0, 0, eu posso dividir por 4. Veja, por exemplo, o calendário ao lado, né? 2020 é bissexto. Fevereiro tem 29 dias. Escreva quais dos anos a seguir são bissextos, tá? Desses anos aqui. Aqui, pessoal, só uma curiosidade, né? Por que tem necessidade de fazer isso? De ter um ano com um dia a mais? Porque, na verdade, um ano não tem apenas 365 dias redondinho. Ele tem 365 dias e 6 horas. 6 horas e alguns minutos lá. tem uma quantidade quebrada, né? De minutos. Então, considera-se só 6 horas. Então, de 4 em 4 anos, vai acumulando essas 6 horas em 4 anos. 6 horas vezes 4 anos dá 24 horas. Então, por isso, 24 horas é um dia a mais. Esse um dia a mais, nós colocamos aqui no dia 29 de fevereiro. Tá? Então, é esse desconto aqui das 6 horas. Então, ó. Vocês podem dividir 1 por 1 por 4. E aqui, no caso do 3.000 dividido por 400. Ou usar a regra da divisibilidade por 4. Que é o algarismo da unidade, da dezena, ser um número divisível por 4. Ou seja, estar na tabuada do 4. Então, aqui, por exemplo. 2001 não é. Porque aqui, ó. Termina em 0,1, né? E o 1 não é divisível por 4. O 2008 é. Porque termina em 0,8, né? O 8 está na tabuada do 4. Então, 2008 é um ano de sexto. Ou, se não lembrarem da regra da divisibilidade por 4, pode fazer a ponta 1 por 1. Por exemplo, aqui, né? 2008 dividido por 4. O 2 não dá pra dividir por 4. Porque ele é menor. Então, juntos os 2 aqui, 20. Agora dá. Então, eu vou procurar na tabuada do 4 que número vezes 4 vai dar 20. É o número 5. 5 vezes 4, 20. 20 para chegar no 20, falta 0. Desce o 0. Enquanto eu desço o 0 e junto com o outro resto e o número for menor, ainda for menor que o número da chave, né? Não dá pra dividir. Eu acrescento um 0 aqui, ó. Aí, desce o próximo número. 8. Que número vezes 4 vai dar 8? É o número 2. Então, 2 vezes 4, 8. 8 para chegar no 8, 0. Bom, o que interessa aqui é o resto. Se o resto é 0, o ano é bisseço. Certo? Mas, pra não tomar muito tempo, eu vou fazer pela regra da divisividade por 4, mas vocês... É interessante vocês praticarem a divisão aí na casa de vocês e fazer essas divisões por 4. Bom, 2020, ó. O 20 está na tabuada do 4. Então, 2020 é o ano de sexto. Nem precisava ver aqui também, né? Que já está no próprio exercício. Ele é de sexto. Tá aqui, ó. 2050, ó. O 50 não está na tabuada do 4. Então, 2050 não é ano de sexto. 34 também não está. Tá? Então, 2034 não é bisseço. Agora, aqui, o 3.000 não adianta dividir por 4. Tem que dividir por 400 porque termina em 0, 0. Então, esse aqui é o que a gente tem que fazer. 3.000 dividido por 400. 400 porque termina em 0, 0. Então, ó. Eu posso cortar esses dois zeros aqui da chave com os dois zeros do 3.000. Junto aqui, ó. Que número vezes 4 vai dar perto do 30? 7. 7 vezes 4, 28. 28 vai chegar no 30 falta 2. Bom, não deu o resto 0. Deu o resto 2. Então, significa que o ano 3.000 não é bisseço. Certo? Então, a aula de hoje ficamos por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.